Era uma vez uma menina que passava o dia todo no telemóvel e no dia de Natal a família convidou-a para ir jantar todos juntos celebrar o dia de Natal. Ela recusou, disse que não, mas depois viu um vídeo nas redes sociais de umas crianças num país em guerra. Estava tudo à sua volta destruído, não tem oportunidade de passar o dia de Natal com as famílias e pensou que talvez seria uma boa oportunidade de ir descer as escadas e ir jantar com a sua família. E depois do jantar sentiu-se muito feliz e foi um dos melhores dias da vida dela e pensou para si mesma que tem que aproveitar a vida ao máximo porque não sabe o dia de amanhã.